Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, agora eu tô mostrando pra vocês o servidor POTATOS, rapaz, o servidor POTATOS aqui, tá tendo um teste, mano, a gente vai fazer o nosso personagem aqui, será que vai ter, mano? 44, escolha seu rosto, olha, não tá mudando o rosto, mano, tem que escolher o personagem, ué, não tá mudando, cara, ó, o cabelo mudou, acaba que eu vou mudar pela setinha, não tem como é, parece que não tem nosso cabelinho aqui não, hein, mano, vou inventar um cabelinho, opa, tem sim, tem sim calma aí que eu vi ele, aí, tem sim, só não tem a cor, deixa eu ver a cor do cabelo, tem, aí, caralho vamos mudar o rosto, eu quero mudar o rosto, mano, cadê o rosto, não tô achando o rosto, escolha seu rosto, tá aparecendo o mesmo aí, não tá mudando, ó, é, rapaziada, o rosto não quer mudar, mas eu lembro que o rosto era 3, cara se eu não me engano, o rosto era o terceiro 3, eu vou deixar aqui, eu lembro que era esse, vamos ver, torço hum, que é jaqueta achei, achei achei, só falta mudar a cor agora, mano braço tá quase aquele nosso calça, né, não tá ali, pá, calça calça era a primeira pronto a calça tá feita sapato, como é que eu vou saber, mano, não tem como olhar essa porra de sapato vou chutar aqui com vocês, mano o rosto não quer mudar, cara o rosto, eu não sei por quê aí é foda, hein mudou a cor do cabelo botou aqui camiseta aqui, não dá pra mudar a cor da camiseta vou tentar mudar o rosto de novo, ó, não vai isso aqui é uma alfa, né, rapaziada então não dá pra mudar muita coisa vou deixar do jeito que tá aqui porque o rosto não dá pra mudar nenhum então vambora, vou dar um save aqui vamos ver como é que tá o servidor tá todo mundo no céu, provavelmente, né, porque o servidor tá lotadaço na cidade de São Paulo você é livre para escolher o que deseja ser tem uma galera no céu aqui, que igual eu, né, eu também e poderá sofrer as consequências que o estilo de vida que escolher vai trazer provavelmente é por causa daqui, ó por causa da, tipo, de uma introdução tá tendo uma mini introdução, igual o cara escreveu ali em cima aí, ó esta é a agência de empregos talvez seja o primeiro local onde queira ir então a gente vai ter que vir aqui neste local, né, padrão, né padrão do GTA mano, eu quero ver isso aqui lotado, véi eu quero ver todo mundo aqui nessa porra este é o departamento de polícia caso você, caso veja algo ilegal, chame-os com barra chamar polícia é só dar um barra chamar polícia aqui eles vão vir este é o hospital, precisa recuperar sua saúde? chame o SAMU com barra chamar SAMU nossa, dá um barra chamar SAMU aqui que também o cara vai chegar até você, né e vai perguntar o que que tá acontecendo e tal este é uma loja de roupas use-as para personalizar seu personagem aí, então aqui a gente vai vir aqui pra tentar mudar, mano o rosto, eu não sei porque que não mudou ali no início é, porque como eu falei pra vocês, né é um alfa, né a versão alfa, então é normal tem alguns bugzinhas ainda esta é uma das barbearias quer mudar a aparência do seu rosto? é só ir em uma delas ah, aí, ó é só vir aqui que a gente vai mudar o rosto então tá tranquilo barbearia barbearia funcionando vai ser top, hein para ver seu saldo bancário passe o mouse na tarja verde no canto superior direito não tem uma coisa aqui ainda, mas é só passar o mouse lá no canto superior direito que vai aparecer você pode usar o comando barra tweet para falar global main eu gostei da HUDzinha ali, é diferente, né mano esperamos que entenda que este é uma versão alfa igual foi pra vocês, né é a versão alfa do jogo então é normal ter eles estão testando, tá ligado? o estresse do jogo vocês vão aguentar muito a pessoa vai ver o que pode fazer, tá ligado? parece que é um testezinho não é nada de uma série nossa não é só vou mostrar pra vocês caso ocorra algum bug por favor reporte-nos o meu objetivo é virar Uber, cara Uber, aqui na cidade eu não sei o que tem na cidade, né mano na real vai vai chover de gente lá na lá na agência, cara divirta-se e aproveite o seu tempo no servidor pronto, acabou o tutorial vocês já estão doidos pra saber o que vai acontecer agora, né eu também, mano, não sei eu sei que vai ter um bilhão de pessoas junto comigo olha, já tem aqui já tem uns 50 pessoas aqui olha, os caras conseguiram mudar o rosto, mano é policial você desbloqueou alguma conquista, mano apareceu ali pra mim agora eu não sei qual olha isso aqui, mano olha o tanto de gente, mano puta que me pariu vamos pegar um ônibus aqui, mano faz fila aí, assim, ó acabei que meu áudio não tava configurado cadê a bate-papo? lá, 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 lá alô, alô ué, eu não tô conseguindo ouvir ninguém, mano será que aqui não tem chat de voz? ué, o busão não encosta, mano a porra é, tá um pouquinho de leve lag, normal, normal muita gente mas também pode o servidor estar sendo atacado, tá ligado? olha isso aqui, mano que porra é essa? que isso, jovem? é, tá um pouquinho, tá ligado? com um probleminha, mano vamos ver o que que tem no mapa meu Deus pra alugar carro é aqui, ó aqui embaixo a gente aluga um carro, ó é só a gente dar um dado até lá embaixo, ó eita, nó é só um pouco perigoso aqui porque, né não sei se estão podendo ver tá um... a gente vai ter que pular aqui, mano tá meio que desnecessário pular aqui, velho será que vai? vou ter que ter, tá todo mundo indo? ah, da cima nossa, tá um lagzinho daquele, moleque é, mas tipo, o FPS tá bom, mano olha o tanto de gente que tem aqui o FPS tá ótimo, cara o problema é a internet mas é normal é teste isso aí é pra teste o pessoal tá, tipo se é louco vamos ver se a gente consegue ter alguma ação aqui apertar algum botão F1 ó, aperta F1, não esse aqui é o negócio do sai disso aí, mano ah, já saiu não, F2 F3 F4 F5 nenhum dos F abre... ah, é a gente não tem celular, mano olha o cara rodando ali, mano tem que ser BR uma desgraça dessa, né, mano ó matar o lag, mano talvez ele não tá girando mais ali, né ó é que tem muita gente aqui, ó muita, muita, muita gente o que é isso? o cara tá armado, mano olha o cara tá armado, tio tá, acho que não dá pra gente fazer nada aqui no início, não, hein, mano tá um pouquinho de lag só, tá ligado não dá pra tirar o carro ali porque tem muita gente bom, rapaziada voltou aqui, mano vamos ver se a gente consegue aqui, velho chegar aqui na marcação entre aqui pra alugar e devolver o veículo tá, não tem opção pra mim, velho ah, hoje eles ativaram o VoIP, parece ó, valor pagamento efetuado eu vi que o alugado com sucesso aperta F2 para aperta F2 próximo dele ah, próximo dele então ele spawnou em algum lugar, mano calma aí, que vai aparecer tem que ser vindo de um pouquinho lento aí porque tem muita gente entrando, velho ele tá em algum lugar aqui, mano ó, uma coisa que é interessante que dá pra mostrar pra vocês é isso aqui, ó se você apertar dentro aí, ó abre o inventáriozinho aqui, ó itens, armas aí mostra as suas armas que você tem e aqui as ferramentas se você tiver alguma ferramenta como eu não tenho nada, né então não tá mostrando nada pra vocês, ó você clica em itens deve ser comida, alguma coisa aparece aqui aqui é arma, bala essas coisas e aqui as ferramentas de trabalho interessante esse menuzinho, cara parece que dá pra você mexer, tá ligado? vou ver pra algum lugar tentando achar algumas opções aqui ainda escondidas mas não tem mais não acho que é só esse inventáriozinho aí, velho não, vou tentar sair e entrar de novo opa tá aparecendo o pessoal agora opa opa ah, e tá como eu falei, tá desativado o áudio opa o pessoal apareceu, apareceu sabe que esse carro aqui é o meu? deixa eu ver se é o meu qual que é o meu? qual que é o meu? vou apertar F2, mano o bom é ser meu, velho não é esse também não é esse não é não é puta que pariu até eu achar que é o meu carro, mano bom, pelo menos parece que saiu lag, hein ah, sem CNH, mano você só pode andar até 40km por hora é meu ó, filha da puta, conseguiu, mano calma, caralho que é isso? sumiu o carro ah, vou ter que alugar outro, mano os caras ficam ali e não saem, mano bom, rapaziada, parece que tá funcionando, mano tem um carro da polícia ali tá cheio de gente aqui foda que não dá pra alugar que tem uns caras ali parados, velho tá alugando 300 carros, tá ligado? daqui a pouco pra ver eu vou ser atropelado aqui não tem lugar pra novo veículo, cara como assim, mano, tanto de carro, cara tira esses carros daí, demônio nossa, calma aí deixa eu marcar um local o que é isso aqui? detran agora tá aparecendo as paradas alguém tá me atropelando já essa desgraça onde que ele lançou o carro? esse aqui é o meu? coloca o meu, coloca o meu, aquele lá aquele lá é meu fala que é meu, por favor opa você destrancou o seu veículo? não, não tá indo será que é esse aqui? é, esse aqui que é o meu aleluia, senhor e o cara entrou no meu carro, mano como assim, tiozão? vamos sair desse lugar aqui que tá com muito lag, mano tem um busão ali, mano ah, qual é? agora que eu entrei, mano caí no servidor, mano faz isso não, tiozão não caí no servidor não connection lost tá tentando reconectar, vamos ver tem um carro batido ali é, rapaz, tá um pouco instável vamos andar com o carro aqui, mano se der, né vamos tentar lá na cidade talvez volte, né tem um cara dentro do meu carro aqui, velho o cara fica lá no local de emprego o local de emprego tá onde? deixa eu ver tá aqui, ó só parar esse cara vai descer tá tentando reconectar, vamos indo lá chegamos aqui no local esse carro aí, mano provavelmente eu vou voltar lá no aeroporto, cara mas eu quero só ver o que tem aqui nessa porra mas também nem vai mostrar, mano o servidor tá desconectado pra mim ai, demônio, já volto